Tá, olha a vida que eu to dando cor para o galego aqui também. Bora então. Ajuda aqui, ajuda aqui também, Lige. Ajuda aqui também. Puga, só abrir e se eu vou deixar a vida para nós. Tá bom. Acabou. Trembalou, vai trembalar embaixo, trembalou, trembalou. Tem aqui, tem aqui. Matei dois. Ai, morri de força. De onde eu morri? Matei um. Matei? Matei. Matei outro. Matei outro também. Ah, o cara, pô, vai, porra, fazendo impedimento já foi já, mano. Já foi quatro aqui já, mano. É, tem que esperar, tem que esperar, não tem que fazer. Catei dois e o Lenon dois, mano.